e fala meus amigos aí do Facebook do YouTube do canal do Instagram do Tik Tok ó apresento para vocês em primeira mão um acordão bagual aí viu ó terceira e quinta de voz teclado na medida de 49 centímetros um teclado largo teclas grande né ela tem seis registro no teclado e o desmanche que é o set tá é uma cordão oitavado italiano tá bom vou estar demonstrando para vocês já vou passar o precinho para vocês já já fique aí tá bom olha aí ó E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais um aqui, ó. Tchau, tchau. E aí o outro é o piccoli, né? Ninguém toca em piccoli. Master. Sonzeira, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonzeira, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma sonzeira da bexiga. Olha aí pra você, meu amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejam pra vocês verem aí Linda, tá? Tem um protetor de fole O desmanche lateral Linda a sanfona, viu gente? Particularmente assim, ó Nunca foi furada pra tocar baile Sei lá, ó Não foi furada ainda, tá? Original Beleza? Os baixos também bem reguladinho A gente nota, tá? As alças do tamanho largo Tamanho bem boa Acordou mesmo com procedência, tá? É umas teclas macias Ela não é aquela sanfona que tem as teclas duras Tá? Eu acredito que é isso aí, meu amigo Você que procura um instrumento de excelente qualidade Esse instrumento aqui vai te atender bem aí Eu acho que na tua No teu No teu dia a dia aí Pra você que procura, tá? Já tem o suador, que é o desmanche de fole O protetor do fole Cantoneira bem bonita Fole bonito Registro tudo passando 100% Molinho Basson, bandoneon, órgão, clarinete O boé, que é um violino misturado, né? E o piccoli E o desarme aqui lateral Que é o master Tá bom? Curte a nossa página aí Curte o nosso canal aí Se inscreve Compartilha Deixa o seu likezão Compartilha esse vídeo Que é muito importante Se inscreve Comenta Se você gostou da sanfona Esse e mais outros acordeões Você encontra aqui Na Só Top Acordeões Em Cascavel No Paraná A maior loja do Brasil Aquele abraço Que peço que Deus abençoe A minha família E a família de quem está assistindo aí Muito obrigado Até a próxima Valeu